Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passport, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colções, para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba os amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas, fone 34547922 Colégio Cristo Rei, construindo futuros Andames Modular, a base para sua construção Torseguro, corretora de seguros SIS, BS, contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis, especialista em Marília, desde 1984 Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União Associada a BR Consórcios Revelando talentos 2017, de 8 a 10 de setembro em Oscar Bressani E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente Café com Pipoca Oferecimento, café passaporte Para quem exige o melhor Olá a todos os nossos webespectadores Não sei, Gil, se existe esse termo Se não tiver, se existiu, legal Se não tiver, começa agora No nosso Café com Pipoca É muito legal ter vocês agora Continuando a nossa entrevista com a minha queridíssima amiga Empreendedora e inspiradora Juliana Marques Muito obrigado pela sua participação Obrigada, Toshio Um prazer estar aqui com vocês Legal, e a gente fala café com pipoca Obviamente a gente tem que lembrar do nosso patrocinador O Café Passaporte Que nos permite trazer pessoas inspiradoras Que podem fazer a diferença na sua vida E é por isso mesmo que eu trouxe a Gil Que é a CEO da Persis E Gil, continuando aquele nosso bate-papo Estávamos falando de alguns diferenciais Você era uma pessoa Quem vê você comunicativa assim Não imagina Você era uma menina muito tímida Começou o seu primeiro desafio Se não me engano no McDonald's E conta um pouquinho dessa trajetória Até você conseguir lidar Para ter esse seu diferencial Num mundo tão competitivo como o seu É, Toshio Realmente eu sempre fui muito, muito tímida E já denunciando um pouco da minha idade Em 98, quando foi inaugurado o McDonald's aqui em Marília Eu fui convocada Eu fui uma das primeiras funcionárias aqui do McDonald's de Marília E isso foi super bacana para mim Como evolução pessoal Porque ali eu aprendi procedimentos Eu fui treinada A como me relacionar com as pessoas O olho no olho A questão de conduzir uma venda Foi realmente uma escola para mim Eu trabalhei no McDonald's por volta de 3, 2 anos e meio E eu ia para Bauru todos os dias Então eu fazia colegial Saia da aula E ia para Bauru Voltava bem tarde da noite Para o dia seguinte estar lá na aula Então eu nunca deixei de estudar Sempre gostei muito de estudar Mas também nunca deixei de trabalhar E ali no McDonald's De início, claro Eu tive muita dificuldade De olho no olho De conversar com o cliente De sugerir uma meca oferta De cobrar do cliente E depois eu fui desprendendo desses problemas de comunicação E eu falo Ainda sou tímida A única diferença é que eu não deixo que essa timidez domine a minha personalidade Até porque existem algumas chamadas ferramentas Então acho que é para isso De repente naquele momento Talvez o dia a dia A necessidade, a obrigatoriedade Atender te ajudou Mas você buscou outros recursos para a sua vida Para conseguir isso também, não é? Com certeza Além do McDonald's A minha família sempre me ajudou muito Mas eu fui buscando outras alternativas Pessoas que pudessem me ajudar Realmente eu consultei especialistas para falar Puxa, como soltar Como eu me apresentar Como eu ter postura Toda essa questão Eu fui atrás de pessoas, coaches Para me dar essa orientação E hoje me dar condições de ser uma empresária De me apresentar De participar de associações E eu acredito que superar muitos limites Legal, então assim Acho que fica uma coisa marcada A timidez, por exemplo Algumas pessoas dizem que é um obstáculo Existem muitos obstáculos na vida de quem empreende Mas é como você lida com isso É como você não se deixa Talvez se fechar Ou travar você O seu potencial Por causa de uma dificuldade É buscar ajuda É buscar, como você falou Seja por coach Você também Eu sei que foi pela dança Eu lá no passado Foi pelo teatro Eu também sou Era muito tímido Aliás, também sou tímido Só consigo A gente consegue talvez Fazer não parecer tanto Não é? Mas E tem uma outra coisa Muito importante, Gil Que eu acho que Tem muito a ver com a questão Do empreendedorismo Como que você conseguiu Sozinha Lidar com a questão Do peso? Quem já me conhece Há algum tempo Eu passei Por 10 anos Mais ou menos Com sobrepeso Eu cheguei a um peso Bem elevado Passei do 100 E eu consegui emagrecer Com a ajuda médica Ressalto isso Eu procurei Em torno de 6 profissionais Tem um em especial Mas foram 6 profissionais Que me conduziram Nesse processo de emagrecimento E foi natural Então controlando A ansiedade Dormindo bem Porque é uma coisa Que a minha vontade De criar Às vezes Me prejudicava Em dormir Então Trabalhando com isso Controlando a ansiedade Controlando a minha vontade De sair fazendo as coisas Eu consegui emagrecer Os 40 quilos E isso me ajudou bastante Inclusive No comportamento Segurança Em falar Em me apresentar Isso ajuda bastante Não é Eu ressalto Não é questão de estética É questão de saúde Realmente colesterol Ele pode prejudicar Questão de glicemia Entre outros Sou da área técnica Não sou da área de saúde Então não vou falar tantos nomes Mas legal Então assim Acho que são Vários pontos De evolução Porque quando a gente Fala também Acho que é legal Sempre ressaltar E por isso Que eu toquei Nesse assunto Porque às vezes Você se envolve demais No seu negócio Na sua profissão E às vezes Você esquece da família Você esquece da saúde E às vezes Você ter sucesso Em uma parte E não estar muito bem Equilibrado nas outras No final das contas Não é legal Exatamente Hoje eu posso dizer Que eu tenho equilíbrio Na saúde Com a minha família 100% Meu marido E claro Com a minha área profissional Hoje eu dou aula Na Univem Tenho lá Minhas empresas Se tudo der certo Vou ter muito mais E gosto de ajudar As pessoas O meu propósito É esse Inclusive Por isso Que eu me envolvo Muito com a área acadêmica Ali eu vejo Um canal Para que eu leve Minhas experiências Leve minhas dificuldades Para outras pessoas Que estão indecisas Para o seu destino E lá eu consigo levar Isso a longe A orientar E claro Motivar E inspirar Daria para Por exemplo Dentro de algumas De algumas das soluções Tem a solução de CRM Que você Que é uma das soluções Bom Se você quiser conhecer todas Entra no site Persis.com.br É P-E-R-S-Y-S E o outro site É E-PRODUTIVA.COM.BR Esse sistema de relacionamento Com o cliente Ele é tanto Para a indústria Quanto para o comércio Ele trata Desde a área De vendas Parte de assistências técnicas E ajuda muito A questão de coleta De informação Pós-vendas Para tratar Melhorar os processos E serviços Da empresa E bom Além disso Você também é muito ativa Junto com a CERT O que é a CERT Qual a importância Dessa associação Desse movimento Que está acontecendo Aqui em Marília A CERT Começou lá na associação Comercial Como o núcleo Desenvolvimento De software O NDS Lá no passado E por volta De 2010 Se eu não me engano E foi Criando força Com empresários Da área de TI De Marília Região Levando Seguindo o propósito De unir pessoas E coletar Oportunidades Ou seja Buscar treinamentos Especializados Para os profissionais Dessas empresas Motivar Que as pessoas Estudem mais tecnologia Para que a mão de obra Seja qualificada E numerosa Porque ainda Embora todo mundo Goste de tecnologia Todo mundo Usa celular Nem todo mundo Quer fazer um sistema Nem todo mundo Quer fazer um aplicativo Ou cuidar de um servidor Então a CERT Tem esse propósito De fomentar conhecimento Fomentar o Intraempreendedorismo Ou seja Que o dono De uma empresa Ele motive Os seus funcionários A criarem Produtos novos A inovar Dentro do seu Ambiente de trabalho E levar A frente Todo esse benefício É um benefício Coletivo Esse é um dos desafios Para a implantação Do parque tecnológico Mais um setor Que se cria Aqui em Marília Isso é muito legal Então se a pessoa Também que está aí Assistindo E tem alguma dúvida Quer abrir um negócio E quer conhecer um pouquinho Ele também pode Além da própria faculdade Da Univem Ela pode buscar também A CERT Para tirar algumas dúvidas Seria isso ou não? A CERT Ela pode ajudar sim Mas a CERT Ela ajuda Mais voltada Para sistemas Mas eu recomendo Entrar em contato Com o CIEM Inclusive a minha empresa É incubada Lá no CIEM Tachiu também Foi incubado No centro incubador De empresas Aqui de Marília Que fica localizado Na Univem A Larissa E outras pessoas Envolvidas Pode orientá-lo Na hora de abrir O seu negócio Na hora de montar O plano de negócio Claro Consulte sempre O SEBRAE também Mas a Univem O CIEM A CERT Com certeza Vai contribuir Com todo esse processo Pode me procurar também Eu fico lá No CIEM Na sala 130 Eu estou à disposição Para ajudar Quem quiser É super bacana Trocar ideias E conhecimento Legal E para a gente Estar finalizando Gil Uma das coisas Que a gente Tinha conversado Você tinha falado Para mim Como faltam ainda Mulheres empreendedoras Na área de TI Você talvez seja Uma das únicas Ainda que estão À frente de tantas coisas E eu sei O quanto isso Te incomoda O quanto que isso É uma forma Que você gostaria Também de motivar Para que as meninas Que estão assistindo Também sejam empreendedoras Criem a sua história De sucesso E pessoal Principalmente Qual a dica Que você daria Para elas A dica É ser persistente Porque Tem desafios Sim Ainda tem um pouco Daquela Daquela Separação Mas não Não deixa Que isso Faça você Recuar Faça desistir Dos seus objetivos Eu persisti Tenho muitas histórias Para contar Sobre isso Mas A questão De ir à frente A questão De estar muito voltado Ao seu desejo pessoal Faz com que você Deixa isso de lado E consiga chegar No seu objetivo real Que é empreender Que é ter seu negócio Motivo muito As mulheres Não só as mulheres Todo mundo A seguir em frente Legal Seja empreendendo Intra Empreendendo O importante É evoluir E ir para frente Muito obrigado Foi um papo Muito bacana Empreendedor E acho que Acrescentou bastante Aqui Eu estou saindo daqui Agora Eu tomei bastante café Passaporte Ouvi a Gil Agora estou assim Empoderado também Muito obrigado Gil Eu que agradeço Obrigada gente Até logo Até o próximo Café com Pipoca Tchau Café com Pipoca Oferecimento Café Passaporte Para quem exige o melhor Visão de Mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia a serviço De sua empresa Faça delícias Com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Croctory A marca do frango crocante Espaço Conforto Colções Para uma noite De sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção Para você Univem O Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica De Marília Planet Paper Receba os amigos E elogios Uniodonto Planos Odontológicos Vidraçaria Amazonas Fone 34547922 Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Construindo Futuros Andames Modular A base para sua construção Torsegur Corretora de Seguros CIS BS Contabilidade e Soluções em Negócios Toca Imóveis Especialista em Marília Desde 1984 Caixa Vendas Diretas Parceira do Consórcio União Associada a BR Consórcios Revelando Talentos 2017 De 8 a 10 de setembro Em Oscar Bressani E Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente De 8 a 10 de setembro